Me conta como é que você faz pra se concentrar. Você tem isso de mais sério também, de preciso de silêncio? Ou você vai mais na... Uh, vamos lá. Então, depende de cada... Personagem? É, acho que depende do personagem. Ui, entrou um momentinho agora. Estou sentindo? Eu acho que depende do personagem. Depende, às vezes, pro teatro. O teatro é mais artesanal. Você tem um tempo maior de preparação, né? Talvez você tenha que trabalhar mais corpo e voz. Porque, às vezes, no teatro você quer entender aquela frase, mas que, às vezes, no palco não passa. Às vezes, você tá no palco, você vira o rosto, o teu perfil com uma luz e explica o que é a cena. É que, às vezes, não é só sobre entender, né? Às vezes, é sobre sentir. Porque quanta coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende. É, e segue andando, né? É, e às vezes, até posturas nossas, né? Que a gente age e, às vezes, a gente não entende. Por que a gente agiu daquela maneira? Só vai entender um tempo depois. O que que tava acontecendo com você naquele momento? Pra ter agido daquela maneira? Por ter acertado, por ter errado? E, às vezes, também, assim, eu fui cria de televisão, né? Eu entrei na Globo... Minha primeira novela tinha 19. Na Globo, eu entrei com 21. Então, eu sempre me sinto mais confortável fazendo televisão. Eu acho que eu me sinto mais, assim, ui, aqui é o meu lugar, assim. De saber a luz, posicionamento de câmera e tal. Eu acho que, né, eu me sinto um pouco... E, às vezes, no cinema, é técnico e é um processo de confiança com o diretor. Ah, eu amo fazer cinema. É, o filme vai ficar do jeito que o diretor quiser, assim, né? Então, você tem que acreditar. Não é aberto, né? Não é aberto. Normalmente, é uma câmera. Ah, agora você só pega o copo. Você fala, ué, só isso, só. Não, agora você vira e só fala essa frase. É porque... É tudo muito picado, né? Então, por exemplo, eu fiz no cinema a Joana de Ângeles, que é um filme do Divaldo, o Mensageiro da Paz. Eu fiz fazer a mentora e a minha personagem é a freira, né? É uma história real do Divaldo, contando toda a trajetória dele, da espiritualidade. E eu fazia uma freira que era uma imagem doce, mas com uma voz firme, num tempo verbal de texto que não era o nosso do dia a dia. Então, era uma coisa de mão aqui, era uma luzinha só e eu não podia mexer nada, nada. Gente, era tão difícil aquilo. Eu relutava tanto. Aí, comecei o primeiro dia, o segundo dia. Falei, tá tudo errado que eu me preparei. Voltei pro Rio de Janeiro, curei uma fono. E eu falei, pelo amor de Deus, tem que me ajudar. Não tô conseguindo dar esse texto. Ela, não, vamos respirar. Vamos colocar vírgula, vamos colocar ponto. Faz aqui, volta aqui. Fora que era um filme que falava sobre espiritualidade. Então, tinha um movimento, assim, acontecendo também, várias coisas. Eu falava, gente, não é possível que eu não consiga dar esse texto. Então, cada trabalho tem a sua beleza, a sua dificuldade. Junto com o sucesso ou o fracasso. Eu acho que, eu sempre falo isso, a gente não pode nunca acreditar tanto no sucesso. Entendeu? O seu trabalho nunca pode ser baseado nisso. E também você não pode acreditar que você é completamente um fracasso. Com certeza não. Entendeu? É porque a vida é assim, né, gente? A vida segue. A vida, enquanto você tá muito feliz por uma coisa, você tá muito triste por outra. Rapidinho. Enquanto você tá muito realizada numa coisa, você tá muito inseguro com outra, ao mesmo tempo. É. Esse que é o desafio. E é aquela coisa, né, do... Alguém falou isso num... Eu assisti num vídeo. Que quando a gente tá vivo, né, o... O coraçãozinho tá batendo. O coração é assim. Se é uma linha... Reta. Reta, quer dizer que você morreu. Então, não existe isso na vida. A gente nunca vai estar com 100% equilibrado em todos os lugares. Exatamente. Mas as pessoas perguntam muito. Assim, ah, poxa, você foi uma atriz que fez uma carreira tão longa, assim, né? O que que foi, né? Eu falo, gente, acho que é isso. Eu nunca acreditei, assim, ah, eu sou o máximo. Eu sou a melhor atriz do mundo. Como eu... Tipo, eu sou a pior atriz do mundo. Acho que sempre teve uma vontade minha, assim, de entender um pouco. Atitudes humanas que talvez a minha cabeça não consiga entender. E fazendo uma personagem vai me colocar num outro ponto de vista. Porque isso é muito difícil você se colocar num outro ponto de vista, sabe? Eu acho que era uma preocupação. E de mim sempre me aprimorar mesmo, assim, de, ah, faço um curso aqui, faço um... Ali, eu vou ler aqui, eu vou estudar, vou olhar como isso se comporta, sabe? Mas, e como que vocês começaram com isso de arte, assim, de querer trabalhar com isso, de entender que isso era um trabalho? Porque, né, foi, sei lá, quanto tempo você começou? Então, eu comecei, eu comecei, eu sempre gostava no meu colégio de participar. Concurso de poesia, apresentação. Sempre teve o lado maior. É, eu tinha, mas eu nunca tive ninguém na minha família. Nasci em Santo André. A Re escreve muito bem também. Tem livros dela. Vou pedir trabalho pra Priscila, Priscila. Ela escreve super bem. É verdade. Você escreveu um livro? Escrevi um livro na pandemia. Agora, alguém me falou, ah, escreve de novo. Ah, pode ser. Acho que eu posso dar uma focada, assim, nisso também. Pode ser. Você pode escrever um livro, pode ser. É, porque tem que pensar no que é falar. Eu tô com isso aqui, como se fosse um cabelo. É, eu tô vendo. Esse livro foi muito específico, porque era uma coisa que eu queria deixar para a infância dos meus filhos, sabe? Assim, um legado. Eu quero ler. Qual é o nome? É lindo. Pode ler. Eu vou mandar pra você. Chama Uma Ilha Fora do Mapa, que eu falo sobre conscientização do nosso lixo. Então, é o que a gente joga nas ruas, que vai pro mar, que começa a criar as ilhas de plástico. Então, é a historinha que é o primeiro dia de férias deles. Eles são capturados pelo mar, vão para o fundo do mar. E eles têm um julgamento. E quem faz julgamento são os seres do mar. Falo, por que vocês, humanos, fazem isso com o nosso mundo? E eles têm uma chance de voltar para a Terra e poder conscientizar as pessoas do que a gente pode fazer. Que legal. Que legal. E veio baseado no meu segundo filho, o Antônio, que ele é a menininha que anda na rua e pega tudo que é lixo, 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 pra jogar. Falei, mas que esse filho conta todo lixo? Antes do livro, então? Ele já tinha? Já tinha isso. E eles estudam num colégio, que o colégio pede essa participação para os trabalhos, para sábado pedagógico e tal. Então, é uma escola que incentiva a gente a fazer a reciclagem em casa. E eu já fazia. E quando a gente é minha mãe, a gente pensa qual é o futuro, né? Qual o planeta que a gente quer deixar? O que você pode fazer de bom? E aí, eu queria muito ter montado uma peça e não deu. Eu ia escrever e tal. Eu falei, ah, vou fazer o livro. Na verdade, uma editora me procurou, querendo que eu fizesse biografia. Eu falei, eu sou muito jovem, eu quero trabalhar mais um pouco. Mas eu adoraria fazer um livro infantil. E aí, eu fiz dedicado a eles. Foi muito bonitinho. Eu fui na escola deles, pra ler. Eu fiz um pra Rosa, de Dia das Crianças, e dei pra ela. Ah, é muito. Eles ficam doidos, né? É muito bom. E aí, também, o Olavo, que foi um... O legislador foi fofíssimo. Colocou bem eles, características, assim. Aqueles paizinhos de vasos. Os meus aloeirinhos, assim. E aí, foi muito bacana. E como você... Ah, o que você estava falando. Aí, eu participava de um negócio de poesia. Aí, com 13 anos, eu participei de um concurso, assim. Garota Primavera, de Santo André. Eu fiquei em segundo lugar. Aí, um fotógrafo me conheceu. Eu pedi umas fotos. Aí, tem uma coisa muito engraçada que eu vou contar. Eu fui boboleta da Mara Maravilha por um dia. Vocês não sabiam? Mentira! Foi o quê? Boboleta? Era o programa que a Mara... Mara, Mara Maravilha. Lógico. Tinha no SBT. E aí, tinha as borboletas. Igual a Xuxa tinha as paquitas. Só que tinha uma coisa que era assim. Era a borboleta do dia. Que você ia. E aí, eu fui de borboleta. Ai, meu Deus. O passado, que ninguém sabe. A gente, ela só foi borboleta por um dia. Borboleta por um dia. Muito fofinho. Mas já era o máximo, né? Imagina, você saiu de Santo André. Participar de um programa de televisão. Aí, eu conheci uma agência de modelos que era a Lica. Que foi essa pessoa que acreditou em mim. Falei, não. Eu quero que você venha pra cá. Ela tinha... Eu tinha 13 anos. Aí, comecei a fazer meu book profissional e tudo. E comecei a trabalhar como modelo. Mas eu não sou uma pessoa alta, tá, gente? Todo mundo pensa que eu sou altíssima. Eu não sou. Tenho meia-meia. E comecei a fazer muito comercial. E fui fazendo capa de revista. Aí, fui a primeira capa da Trevida. Que era o capricho. Essas revistas, né? Fiz cinco capas de Trevida na minha época. Gente, eu devo ter lido. Uma revista que você vai ficar, Faria. Gente, eu fiz um monte de coisa. Com certeza. Ai, fiz a comercial de Troverã. Sempre livre. Eu fui fazendo muita coisa. E tinha contato também pro Japão. Por isso que eu falo. Ai, quero com um morro de vontade conhecer o Japão. Pelo amor de Deus. Porque eu tinha pedido pra trabalhar no Japão. Só que eu era muito jovem. E meus pais dizem, tá louco. Só vai ser daqui. Tem que acabar o colégio. Vou esperar. E fui fazendo as coisas. Aí, eu fiz uma campanha. Que ficou muito conhecida. Que era da Tostines. Que era... Vem demais porque é fresquinho. É fresquinho porque vem demais. Sou eu, gente. Só dá um bugou aí nas minhas campanhas. Era você que falava isso? Gente, eu era a rainha da publicidade. Gente, isso é a teoria da relatividade da publicidade. Caraca, gente. E aí, eu fui fazer faculdade de comunicação social. Fazendo publicidade de propaganda. E meu pai já falava pra mim. Fala, filha, você tem que fazer. É, cara. Vai fazer o USP. Só que eu morava em Santo André. E o USP é do outro lado do mundo. Eu falava, pai, eu vou ficar três horas em transporte público. Não tem como. Sei, a Tony, atriz nesse país. Eu preciso. E era o auge de você fazer publicidade de propaganda. Era... Vestibular era sempre pra um. Era mais que medicina na época. Caraca. E aí, eu entrei numa faculdade, lá em São Caetano, que era o Imes. E entrei num curso de teatro que se chamava Fundação das Artes. Que era onde o Fábio Assunção tinha feito e tal e tal. Com essa campanha da Tostines, a Globo me chamou para fazer oficina. O que era oficina? Eram quatro meses que você tinha aula de várias coisas. Mitologia grega, interpretação. Não, 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 não. Foi fazendo. Era muito legal. Quase que eu saí. Quase que me tiraram da oficina. Falei, não tá muito verde. Não tá certo. Aí eu falei, não, deixa eu ficar. Eu vou ficar madura. Dá uma chance, por favor, ficar madura. A gente tem que me. Com 17 anos, eu tinha. Era uma mascotinha. E a minha turma era assim. Eu também entrei com 17 anos. Era mais nova. Olha que loucura. Eu tô muito chocada com as coisas. Ainda tem oficina? Não, acabou. A minha foi a última. A minha era em São Paulo. Sabe quem foi na minha turma? O Faro. Rodrigo Faro. A Renata Maranhão, que depois virou uma jornalista. A Carolina Casting. Saiu, uma atriz. Ela saiu. O mês seguinte foi fazer. O objetivo era esse. Era formar novos atores para trabalhar na Globo. Então, e aí tinha que ser convidado mesmo, né? Fazer teste. Você fazia teste. Você não conseguia. Vários testes. Foram meses de muito tempo de teste. Vários testes até você entrar. Eu também. Eu era a mais nova da minha turma. Mas você podia ir lá, tipo, vou me inscrever para fazer o teste aqui. E aí... Sei lá, deixar um vídeo de cadastro, eu acho. Ai, tinha o vídeo. É. E sabe o que era muito... É engraçado você perguntar isso. Porque ontem eu estava pensando isso. Ontem eu fiquei muito emocionada vendo o capítulo da novela. Renato Sorra fez uma cena linda falando de novela. A gente... Hoje é um dia muito, assim, sensível, né? Porque a gente cria uma família. Imagina vocês estão uma semana aqui no Rio. Imagina ficar com uma família desde setembro do ano passado. E vocês estão no último episódio aqui, né? Do podcast. E hoje é um capítulo. E a gente está no último capítulo da novela. Nossa, eu não como é. É 179 capítulos. É muita coisa. É 179. É. E são pessoas que você convive. Que você vê. Ah, vejo a Priscila chegando de manhã às sete horas. A gente ficou agora dez dias sem se ver. Parece que eu fiquei em viagem com medo. Você viu a gente ver. Ai, como é que saudável. Vocês se encontraram aqui, então. Que legal. E aí, a gente... Aí teve um momento que eu olhei, assim, pra trás, assim, né? Eu falei, ontem, eu fiquei muito emocionada. Que eu falei, assim, imagina, eu venho de uma classe média do ABC. Que é um lugar, né? Assim, que é um... Foram cidades que foram criando, assim. E era muita falta de oportunidade, né? E eu sempre penso isso, assim. Às vezes o que eu acho que... Que sempre alguém precisa olhar pro outro e ver que é possível, né? Você trabalhar a autoestima, assim. É possível, é possível você acreditar no seu sonho. É engraçado, eu falo isso, mas eu lembro direitinho, assim. Quando eu chegava da escola, eu só queria ver a Xuxa cantar a lua de cristal, assim. Sabe? Eu tinha muito isso, assim. Que eu falava, cara, ela vai cantar tudo o que eu quiser. Porque era uma coisa que eu fazia pra mim. Então, tudo ao meu redor era pra eu desistir de tudo o tempo todo. Até quando eu era modelo, meu pai falava pra mim. Ele falava, filha, você fez cinco testes. Não passou nenhum. Eu, calma, pai, vai dar certo. Vai dar certo. E era muito teste que fazia, né? Era muito teste. Era muito teste. Detrou até a luz, entendeu? E aí, na outra semana, eu fazia seis testes e pegava os seis, assim, sabe? Então, foram coisas que foram acontecendo. Então, eu nunca desisti. E ao mesmo tempo, hoje, quando eu olho pra trás, né? Agora, eu fiquei 24 anos na Globo. Encerrei esse prazo longo, assim, na Globo. Falei, gente, como é que deu certo? Como é que, né? Como é que eu consegui sobreviver? São 24 anos, né? Hã? São 24 anos. São 24 anos. É, eu acho que é muito isso, né? É um trabalho atrás do outro. Eu parei quando eu fui ser mãe. E anunciou ontem, né? Foi ontem que você anunciou, né? O fim do encontrado. Foi ontem, é. Foi ontem. É ontem que foi... É porque eu acho que é muito sobre não desistir, né? Porque eu acho que a vida... É um pouco isso, assim, né? É porque são muitos desafios, assim, né? Eu me identifico muito com o que a Regiane tá falando, assim. Eu fui muito essa criança sonhadora também, assim, né? Quando eu fui a primeira vez no teatro com meu pai, eu fui ver Pluft. Eu olhei, assim, pro palco e falei, cara, eu quero tá ali. E... Eu fui ver o patinho feio, no meu caso. Falei, que cisne é esse? Eu quero ser cisne, né? Tinha uma magia, né? Eu fui ver Pluft. A troca de luzes, assim. E isso, assim, não foi nada fácil, assim. É muito sobre não desistir, né? Porque os desafios vão sempre sendo colocados. Tanto de perrengue, que eu acho que já passei muito mais perrengue na minha carreira. Do que sucesso. Do que realização, do que sucesso. Muito mais suor do que conquista. Muito mais. Porque as pessoas de fora têm uma visão só do glamour, né? Não, tanto que era assim, eu me lembro que eu era a primeira a sair de casa e a última a chegar. Eu fazia uma faculdade, eu era bolsista, né? As duas faculdades, eu fiz uma faculdade de... Eu fazia de sete a uma da manhã, faculdade de cinema. E de tarde eu trabalhava, eu ia pra Globo fazer novela, ia ensaia peça. Depois de noite, de sete às onze, eu fazia outra faculdade. No final de semana viajava com um teado. Ficava ali na marmita, sabe? Eu sou marmiteira, sou tipo... Operária, né? E não tem glamourização. Sabe o que eu acho? Eu acho que no fundo é algo maior. É a mesma coisa que você perguntar... Você perguntou assim pra mim, ah, e aí, né? Como você começou? Meu irmão fala isso pra mim, ele fala assim... Era uma coisa sua, assim... Era maior do que você, sabe? Já nasce com a gente, né? É, não sei te explicar, assim... Se você pensar que na minha família não tinha... Tua mãe é artista plástica, né? Ainda depois... Eu acho que tem um lugar assim de... É, mas existia, eu acho... Ai, arrasou! Ainda na sombra! Vai pra cá, vai pra cá. Foca no gato ali atrás. Pode botar nada, ela não tá comandada. Arrasou!